Teve capotamento também na rodovia Cândido Portinari, na região de Franca. O motorista, segundo a polícia, havia ingerido bebida alcoólica. Não tinha habilitação, pegou o carro, bateu na defensa metálica da pista e capotou. Os detalhes agora, balança que eu quero ver. O carro ficou com as rodas para cima. Quando o veículo capotou, chovia bastante. O automóvel amassou muito. Apesar dos estragos, o motorista que estava sozinho no carro não se feriu. O acidente aconteceu no quilômetro 395 da rodovia Cândido Portinari, no perímetro urbano de Franca, no sentido Restinga a Cristais Paulista. Antes de capotar, o motorista bateu o carro na defensa metálica. Quando a polícia rodoviária chegou no local, os PMs perceberam que havia algo de errado com o motorista. Ele fez o teste do bafômetro, que apontou 0,53 de álcool no organismo. O homem que não tinha carteira de habilitação foi levado para a delegacia. Pagou fiança de mil reais. Foi liberado, mas também vai responder por embriaguez ao volante. Olha, e o pior de tudo é que você está vendo tudo errado, tudo para dar errado. Pega o carro, não tem habilitação. Aí ingere, né? Bebe. Toma aí bebida alcoólica e sai. Já tem a capacidade de reação já alterada por causa da bebida. De repente se envolve um acidente, um capotamento, onde pode passar um motociclista, passar um ciclista, um carro com uma família inteira e causar uma tragédia. E causar uma tragédia. Infelizmente, não dá para entender que em pleno ano de 2021, nós ainda temos motoristas que pegam um carro sem saber dirigir, sem habilitação, né? Bebe e ainda arrisca uma rodovia movimentada no meio da chuva. Olha só essa imagem. O estado que o carro ficou e o cara teve sorte de não ter ferimentos graves, tá? E graças a Deus, ninguém passava por aí na hora que o acidente aconteceu. Porque ele poderia ter matado um pai, uma mãe de família, fácil, fácil, nesse acidente que ele acabou causando na rodovia, tá?